Fala, gurizada! Filipos aqui. Vamos dar sequência à nossa aventura com o Project Zomboid. Olha só, pessoal, episódio passado nós paramos aqui. Eu acho que isso aqui é um... Olha só, é um apartamento de militares. Militar e apartamentos. Pode ser que a gente encontre equipamento militar aqui dentro, eu acho, hein? Eu vou dar uma explorada lá, depois eu mostro pra vocês. Mas o que eu... Ah, por isso que tem esse carro aqui, ó. Esse Rondi parado aqui. Hum, bem legal. Pode ser que... Olha, tem uma chave aqui, galera. Opa, e é a chave dele, hein? Ai, peraí que tem as... Eu peguei aqui também as chaves do Filipos, ó. Deixa eu pegar tudo isso aqui do Filipos V, né? Essas aqui, a do sexto, tá. É... Deixa eu largar essa daqui. E essa daqui eu vou botar aqui. Muito bom. Muito bom. Vamos dar uma olhada, minha gente. Ó, tô com a chave. Vamos dar uma olhada como é que tá a mecânica desse veículo aqui. Ai, peraí. É, não tá das melhores. Tem problemas. Mas, olha... Tudo bem. Sem problema. Eu vou... Pelo menos eu tenho... Um deles vai tá inteiraço, né? Um desses veículos aqui vai tá super inteiro. Por causa das janelas, né? Tá, tá sem gasolina. Sem problema. Só porcaria aqui. Esses lenços e papel higiênico eu vou levar, porque às vezes eu preciso fazer fogo. Meio que eu não encontro. Vamos dar uma olhada aqui nesse bagageiro. Trancado. Mas eu tenho... Eu tenho galão ali no meu... Aqui no caminhão eu tenho galão. Bom, episódio passado, né, pessoal? A gente morreu. Morremos aqui. É... Vim de moto pra cá. Voltei lá da nossa... Da nossa base, né? Criei um novo personagem. E agora eu tô dando sequência aqui. A aventura. A partir do ponto onde... A gente terminou. Ah, que droga. Tem que matar esses aqui. Tá, beleza, minha gente. Coloquei gasolina. Outra coisa bem legal aqui que eu encontrei, ó. Foi mais um daqueles... Tacos. Do mod. Ah, bem legal esse carro. Eu botei gasolina nele. Só pra gente... Que aqui já tá bom. Agora, essa machete aqui, ó... Ela não é boa. Tá, tá certo que eu tô cansado. Mas demora bastante, às vezes, pra matar. Vou encostar um pouquinho mais, hein. Vê se aqui tá bom. Ué. Hum, esse veículo não pode. Será que ele é muito grande? Pode ser que ele seja muito grande aí, pessoal. Deixa eu ver uma coisa. É, ó. Eu acho que é o veículo que não dá. Ah, daí vai ser complicado. Porque se eu não puder levar ele... Assim, com o trailer... Então... Bom, mas daí eu levo ele rebocando, né, pessoal. Vou levar ele rebocando, hein. Tá. Deixa ele aqui. Eu vou fazer um teste com esse trailer. Lá naquela... Naquele outro veículo que eu quero levar. Só pra ver. Ó, minha gente. Vamos dar uma olhada? É, ó. Aqui dá, ó. Ou será que eu deixei muito perto? Bom, depois eu testo de novo. Mas esse jipezinho aqui eu vou levar pra base. Com certeza. Ah, uma pena que... Puxa vida. Ó, essa revista aqui eu não tenho ainda e não li. Uma pena... Uma pena que não tem a chave dele. Vamos ver se a gente encontra dentro da casa. Ou aqui dentro... Ou na volta aqui, no chão. Vou dar uma procurada. Ah, se nós conseguissem achar a chave, seria... O ideal, né. Vamos ver se a gente acha... Às vezes dentro da casa onde o carro tá estacionado... A gente consegue achar... A chave. Eu prefiro, tá? A fazer ligação direta. Porque a ligação direta, às vezes, parece que o... O carro... Fica pior... Pra poder... Pegar, sabe? Ligar ele. E parece que, às vezes, fica ruim. Eu vou dar uma procurada aqui pra ver se eu acho. Se não... Ah, e ainda por cima essa casa pegou fogo, né. Aí mesmo que eu não vou achar. Senão vai ter que ser ligação direta mesmo. É, pessoal. Não achei. A casa tá totalmente... Ué, olha lá onde é que foi parar o caminhão. Olha aonde foi parar o caminhão. Tá bem bugadinho, hein. O caminhão se mexeu sozinho. Eu tinha percebido que esse caminhão tá se mexendo sozinho. Quando tá com esse trailer engatado. Tá. Vamos levar esse... Vamos levar esse jeep pra base. Ó, primeira vez que eu tô usando essa carretinha, tá. De carregar veículos. Ah, que legal, hein. Vamos ver se o transporte fica melhor. Eu vou levar pra casa, pessoal. Vou voltar com a carretinha pra cá. E vou pegar aquele outro jeepinho. Pequeno. E vou levar pra base. Vou levar aquele caminhão, aquele carro de bombeiro. Nossa, fica bem melhor de carregar, hein. O caminhão praticamente não sente. Vou pegar também esse trailer aqui, ó. Pra quando a gente tiver fazendo exploração, a gente ter uma base móvel. Vou levar esse trailer. E depois, por último, eu vou buscar o... 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 O Humve, né. O M998. Muito bom. Muito bom, galera. Excelente. Vamos comer aqui. Depois a gente dá uma fumada. É isso aí. Vamos pra base. Aí, minha gente, desempacotando o carro na base. Eu percebi, tá. Não sei porquê. Mas eu só consegui tirar o carro depois que eu desengatei o trailer. Depois que eu desengatei, eu consegui tirar. Agora, pessoal, tem que pensar o negócio, cara. Eu acho que tá muito... Eu vou ter que fazer... Eu vou ter que trabalhar melhor nesse estacionamento aqui, sabe? Fazer... Aumentar essa área pra todo esse tamanho aqui, ó. Toda essa região aqui. Pra não ficar largando os carros por cima da grama. Porque em cima da grama, daqui a pouco, vai tá tomado de árvore. Aí, toda hora, eu tenho que ficar tirando as árvores, sabe? Ah, sei lá também. Também não é tão... Não é algo tão crítico assim, né. Eu tenho que ler os livros tudinho de novo. Todos os livros eu vou ter que ler de novo. Que saco. Peraí. Sem gasolina. Quase encheu o tanque. Esse jeep aqui é muito bom, galera. É muito bom mesmo. Vou deixar ele por aqui por enquanto, tá? Deixar ele aqui. É muito top esse jeep aqui. Agora, minha gente, eu teria que... Eu vou precisar... Encher de gasolina esse caminhão aqui, ó. O tanque dele. É. Eu vou ter que encher o tanque dele de gasolina, cara. Ah, não. Tô conseguindo acessar o... Será que tá sem gasolina isso aqui também? Ué. Nossa, eu acho que tá sem gasolina isso aqui também, hein. É, vamos ter que buscar gasolina. Eu vou descarregar o caminhão. E vou buscar mais gasolina. E depois eu continuo na missão de... De lá buscar os outros veículos. Os outros carros. Que a gente deixou lá em... Mark Ridge. Beleza? Vamos lá fazer essa mão aí de... Pegar a gasolina. Eu vou abastecer esse caminhão e também vou encher o... O tanque dele. É, minha gente, caminhão reabastecido. Tanto o tanque dele, quanto o... O tanque de combustível dele, quanto o tanque dele, né, pra abastecer outros veículos. Voltar pra base. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou largar esse caminhão. Mas no canto aqui, ó. Deixar ele aqui assim. Que aqui eu acho... Deixa eu ver se fica bom pra reabastecer os veículos ali. Na verdade, eu acho que não. É, mas ali fica meio ruim. Acho que aqui fica o melhor lugar pra reabastecer veículos. Deixa eu ver. Fazer o teste. Fica bom. Tô de bola. Muito bom, minha gente. Muito bom. Agora é descarregar o caminhão. Eu acho que eu vou ler os livros pro plus de XP, pro bônus de XP das habilidades. E aí eu volto lá pra Mark Ridge pra pegar mais veículos e continuar a limpeza da cidade. explorar aquele hotel militar, aquele apartamento conjunto de apartamentos militares. Nós temos que pegar os VHS, tem bastante coisa pra fazer lá em Mark Ridge ainda. Muito bom. É, minha gente. Filipos... Filipos... Filipos VI aqui tá quebrado. Quebrado. Até isso eu consegui fazer. Tive um pequeno acidente automobilístico. Tinha uma árvore pelo caminho. Quebrei a perna. Botei uma tala ali e agora tem que esperar, né? Deixar o tempo passar. Deixar o tempo passar. Vou aproveitar pra me lavar. Vou lavar tudo aqui. Todas as roupas. Lavar rapidão aqui. Me deu até uma zumbificação, vocês acreditam? E eu não fui mordido nem nada. Eu acho que era por conta da minha sujeira mesmo, sabe? Fazia muito tempo que eu... Quer dizer, na realidade o Filipos VI, ele é... Eu não sei por que que... Eu não sei. Foi um arranhão na realidade. Um arranhão e... Mas foi um arranhão que eu não sei o que que eu me arranhei aqui. Mas mexendo com as coisas aqui. Porque não foi com o zumbi. E como eu tava, eu acho, com a roupa muito suja. Deve ter... Deve ter dado problema. Eu tenho que começar a fazer uns reparos nas minhas roupas, mas... Eu esqueço sempre de fazer isso, né? Eu sempre esqueço de fazer isso, cara. Só que eu não sei se todos sabem como... A gente faz assim, ó. Por exemplo, isso aqui tá com um furo, né? Aí eu venho aqui inspecionar... E aí no lugar do furo... Eu... Faço o remendo. Ó. Vou fazer um remendo de pano rasgado. Aumenta a proteção da roupa e tal. Não é grandes coisas não, sabe? Ó. E também dá pra fazer reforço nas roupas. Mas eu tô com pouca... Tô com pouca... Tô ocupando aqui, então eu não vou fazer reforço agora. Só vou tampar os furos mesmo. Beleza. Fazer uns remendo aí. E tem que tá... Estranho que ele não pega do container, ó. Tem que tá com a... Agulha... Ela tem que tá... No... Na mochila. A... No inventário. A agulha e a linha. Tá. Beleza. Deixa eu passar o tempo aí pra nos recuperar. Pessoal... Vim buscar aqui, ó. Comecei a buscar... Um Mark Ridge. Ah... Os veículos, tá? Que eu quero levar lá pra base. O jeep pequeno, aquele... Por enquanto eu não vou pegar. Tá. Mas eu vou pegar o... O jeep blindado, aquele do exército americano. Aquele, o Humve. 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 Não sei como é que se chama aquilo. Ó. Vou pegar aquele carro lá. E vou pegar também, pessoal. A carretinha dele, tá? A carretinha dele. Do mod dele. Eu achei ali dentro da cidade. Esse jeep aqui, pessoal. Esse que eu tô aqui. Ele é muito bom, tá? É super forte. Ele nem sente. Quando tu carrega alguma coisa, ele nem sente, galera. É... Pode andar por cima de grama com ele, tá? Em outros tipos de terreno. Ele é bem violento, tá? Ele vai a 90 quilômetros, assim, ó. Facinho, tá? E... Eu até dei uma baita de uma batida com ele, ó. Vou ter que consertar. Ainda bem que eu não quebrei a perna de novo. Porque eu levei vários dias pra me curar. O bom foi o seguinte. Enquanto eu me curava, eu li todos os livros que tinha pra ler, tá? E lendo os livros, eu peguei os últimos XPzinho ali, ó. De carpintaria, algumas coisas. E já transcrevi tudo pro nosso diário. Tá? Então tá tudo salvo. Agora é só pegar os carros, aí eu vou dar uma consertada neles, sendo que a última vez que eu for, aí depois eu vou uma vez definitiva lá pra Mark Ridge pra fazer a limpa na cidade, tá? Aí eu acho que eu vou ir com o caminhão, né? Porque o caminhão, ele proporciona pra gente uma carga muito maior, né? É isso aí. Pessoal, não vou gravar as outras viagens, tá? Pegando lá o jipão e pegando as outras coisas. Eu volto a gravar quando a gente estiver luteando o resto de Mark Ridge, beleza? Isso aí, pessoal. Voltei pra Mark Ridge aqui, tá? Cheguei na locadora, tá? Já vim com o nosso veículo aqui, ó. Tá inteiraço, beleza? Todo completo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Completaço. Tá? Olha aí. Tá em 82%, tá? A única coisa que eu não consegui consertar dele, assim, é o aquecedor e o porta-luvas. Não tem como... Até o porta-luvas dá pra dar uma reparada aqui, ó. Olha aí. Beleza. Já o aquecedor não tem, ó. Não tem opção pra mim reparar nem retirar nada. Tá? É... O que mais que eu ia dizer? Eu fiz um misto, tá? Entre aquele que nós tínhamos lá. Eu peguei peças dele, completei esse aqui. Inclusive, tá com todas as... As... Digamos assim, as partes blindadas dele, tá? As armaduras, ó. Dele tá tudo... Tudo colocado. E... E aquele que eu tinha lá na base daí, eu desmontei. Deixei só esse aqui. Minha gente, a carretinha dele, tá? Ela tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela tá bem aqui assim, ó. Bem aqui assim, tá? Só que aqui, galera, tem muito. Mas pensa. Tem muito zumbi, tá? Muito zumbi mesmo. Eu já dei uma boa limpada nos zumbis aqui, ó. Pra nós acessar a locadora. Aqueles condomínios ali, aquele condomínio de apartamentos militares ali, eu acho que isso ele é mais pra dizer que os militares da base militar que fica aqui assim, ó. Eles têm as suas residências aqui, sabe? Eu acho que a intenção é essa, digamos assim, tá? Mas fui lá e não encontrei nada de armas ou qualquer coisa do tipo. Não tem nada, tá? Então eu vou fazer uma exploração na cidade aqui. Vamos pegar as coisas que a gente encontrar boas e interessantes. Droga! Bom, pelo menos assim eu vou poder pegar a carretinha. Nossa, e Mark Reed aqui tá lotada de zumbi, galera. Vocês não fazem ideia. Tem muitos zumbis. Fincar o pé daqui porque... A zumbizada vai tudo pra ali, ó. Vou me enfiar aqui pra dentro, aqui, ó. Os zumbis vão tudo pra lá. Vou deixar passar e depois eu volto. Acho que vai dar pra buscar a carretinha. Já que eles vão se concentrar tudo lá na loja de VHS. Que droga! Que droga! Mas tudo bem. Faz parte. Vou me preocupar em... Daqui a pouco a gente volta pra lá. Minha gente, vou mostrar um pouco pra vocês aqui, tá? Porque, olha... É zumbi que eu matei, cara. Matei muito! Tá? Demais, demais, demais. Tô até cansado. Tá ali a carretinha, ó. Tá? Tá ali a carretinha. Pra ir com segurança ali, eu tenho que dar mais uma limpada. Olha o que tem. Tem muito ainda. Não tá legal ainda pra nós ir. Mas eu... Deixa eu mostrar pra vocês. Olha tudo que eu matei aqui, tá? Eu vou descansar no carro ali agora. Olha só. Olha o que eu matei aqui. Aqui. Vou usar o carro aqui pra mostrar pra trás tudo que eu matei. Olha isso. Aqui. Tudo isso são... Olha! Outra brotou aqui, ó. Matei muito aqui. Brotou mais. Olha quantos. Tudo na mão, gurizada. Tudo com essa machete meia boca aqui. Agora eu vou matar mais esses aqui. E vou matando os outros até nós conseguir chegar na carretinha. Só o problema é que o risco de morte aqui é muito grande, sabe? Fazendo isso aqui. Só que como eu morri com o Filipo 5... E perdi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha pego de... Metalurgia. Eu tô tendo que ocupar a Metalurgia de novo pra gente conseguir usar armas à vontade, tá? Qual é o problema? Eu tenho 5 caixas de munição Espingarda. Isso é muito pouco. Muito pouco. Eu já gastei... Até agora eu já gastei umas 6 caixas de munição Espingarda. Só naquelas brincadeiras que a gente fez por lá. Aqueles testes. Então o que que acontece? Eu preciso pegar, galera, o nível... Eu li o livro quando eu saí da base e já tô aqui no 6. Eu preciso pegar o 8. Se eu pegar o nível 8... Vocês sabem que na... Deixa eu dar um pause pra falar isso. Vocês sabem que com a atualização de Louisville... Faz tempo já, né? Acho que foi na build 40. Ou 39, não me lembro. Que foi Louisville. Existe a possibilidade nativa do jogo de fazer carvão. Sem precisar de nenhum mode de fornalha, coisa do tipo, pra fazer carvão. A gente consegue fazer carvão numas latas. Tipo essas latas de combustível que eu tenho lá na base. Existem lá nos acampamentos de refugiados. Agora eu não tô com o mapa online aberto aqui. Mas outra hora eu mostro pra vocês. Pera aí. Na realidade eu vou mostrar. Tá. Belezinha. Magia do corte, né? Dá pra cortar. Ah, às vezes eu esqueço disso. Então, deixa eu mostrar aqui no mapa online. Beleza. Estamos aqui em Mark Ridge, né? Então, com essa atualização que criou a cidade aqui de Louisville, tá? Uma hora nós vamos ir lá. Lá no campo de refugiados... Deixa eu ver onde é que tá. De Louisville, aqui, ó. Aqui no campo de refugiados. É bem na entrada. Ô, meu santo, cadê? Aqui, ó. Aqui nos campos de refugiados tem... Tá vendo? Eu tenho esse latão aqui de combustível lá na minha base, tá? Eu boto gasolina nele, tá? Eu tenho dois lá. E, enfim, esses latões são comuns. A gente consegue pegar eles em vários locais, tá? Depósitos, fábricas. E até espalhados, assim, pelo mapa. Mas esse latão aqui, galera, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui veio com a atualização de Louisville. Tá vendo ali que tem lenha lá dentro? Se tu colocar toras lá dentro e tocar fogo, elas vão se tornar carvão. Então, é uma forma de tu fazer carvão nativa do jogo, tá? Só que eu não vou lá em Louisville agora buscar esses latões aqui. Aí, o que que tem? Tem um mod. Porque, apesar deles introduzirem isso aqui no jogo, eles só fizeram isso aqui nos campos de refugiado de Louisville. Tu não encontra esses latão, pelo menos eu nunca encontrei, tá, galera? Em nenhum outro lugar. Eu acho isso falho da parte deles, tá? Por exemplo, nós temos vários locais, assim, ó. De cabanas. Cabanas de pesca, por exemplo. Aqui, ó. E tem uma. Podia ter, cara. Sabe? E tem uns acampamentos de... Acampamentos de mercenários. Tem umas cabanas espalhadas pelo mapa. É... Podia ter, sabe? Ó. Aqui... Tá, tudo bem. Ó, no meio do nada, sabe? Tem uns acampamentos aí que podiam ter uns latões desses pra gente buscar. Mas não tem. Daí, o que que a gente se obriga a fazer? Eu instalei um mod. Tem um mod, tá? Que a gente faz aquele latão. Ou a gente converte um latão daqueles de óleo. É... Num latão desses que faz carvão. Beleza? E eles também, além de fazer carvão, eles também coletam água da chuva. Mas claro que o objetivo maior é fazer o carvão, né? Por quê? Porque fazendo o carvão, pessoal, eu consigo daí criar, tá? É... No mod de armas aqui, ou de munições, eu consigo criar, por exemplo, a pinça de ferreiro, tá? A pinça de ferreiro, ó. O que que precisa pra fazer a pinça de carveiro? De ferreiro. Carveiro. Sucata de metal e carvão vegetal. Tranquilo. Entendeu? Bem fácil. E aí a gente pode extrair pólvora das armas e criar munição a partir de pólvora, a pinça, alumínio, sucata e o molde da munição de espingarda. Esse molde é bem tranquilo. A gente faz ele também, ó. Com carvão e com a pinça. E aí a gente cria o molde a partir de uma munição. E aí a gente consegue repetir o processo. Fazer várias munições a partir da pólvora. E aí eu posso pegar munições de armamento que eu não tô usando e converter eles pro armamento que eu vou utilizar, tá? Só que pra eu fazer aquele latão, é no menu da metalurgia. Aqui agora não vai aparecer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu botar o maçarico aqui já... Não, não vai aparecer ainda. Eu tenho que equipar ele, eu acho. Ó. No menu de metalurgia, eu consigo fazer, ó. Tambor de metal. Ou eu consigo converter um que já exista, tá? Mas eu vou precisar da metalurgia no nível 8. Beleza? Então eu tenho que upar. Eu tenho que upar pra gente poder fazer isso aqui. Muito bacana. Gente, vou lá. Vou fazer a limpeza e daqui a pouco a gente pega a carretinha ali e continua a nossa exploração. E o loot, né? Ó, pessoal. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Que aconteceu aqui com o personagem agora, com o Filipe VI. Olha só. Enjoado, tá? Isso aqui é a zumbificação. Processo de zumbificação. Eu não fui mordido, tá? Aqui, eu tinha... Ó, eu vou tirar a bandagem. Foi um arranhado. Não foi mordida. Tá vendo? Como é que eu zumbifiquei? Não fui mordido, tá? O arranhado... Eu não sei se é o arranhado que tem. Eu fui arranhado por um zumbi, tá? Ele tem uma pequena porcentagem de tu... De tu pegar a zumbificação, tá? De tu pegar a infecção. Então... Provavelmente, eu devo ter me infectado por este arranhão, tá? Ou por eu estar com o... Cara, alguém sabe pra que serve esse espartilho médico aqui, ó? Se alguém souber, me diga, por favor. Ah, eu não sei pra que que é. É... Ou é um... Por conta de eu estar arranhado e eu estar sujo... Sujo... Dos corpos dos zumbis e tal... Eu posso ter adquirido a doença. Não sei, tá? O que eu tenho certeza é que... Opa! Eu usei a... Vocês viram que eu usei o antídoto e não curou. Pode ser que esse enjoo não seja da zumbificação, será? Cara, curioso. Curioso. Ó a carretinha que é do mod desse veículo aqui, ó. Muito legal. Ai! Pô, merda! Complicadinho, às vezes, de... Eu tenho certeza que, por exemplo, assim, ó... Tu ficar... Tu ficar... Tu ficar... Com uma infecção. Infecção bacteriana, assim, normal. Por... Por... Tá sujo... Não existe, tá? Isso não existe no jogo. Tem mod pra fazer isso, mas não existe. Tu não fica doente por tá sujo. Pena que a cor é diferente, ó. Não é do mesmo modelo. Esse aqui é tipo selva. Tá. Ué? Por que que não tá abrindo? E agora? Trailer top cover. Será que tem alguma coisa faltando aqui, gente? E tá faltando o step também. É... Pode estar... Tá com algum problema essa carretinha, ó. Ela não tá... Ela não tá abrindo. Muito estranho. Era pra... Era pra abrir. Deixa eu ver se eu... Aqui eu tenho alguma coisa que eu possa fazer. Trancar portas. Isso aqui é do carro. Ó. Ela tá com algum problema. Ah, que droga. Então não me adianta. Do jeito que ela tá assim, não me adianta, então. Será que tem algum problema nela? Não sei. Vou tentar descobrir se eu consigo, pelo menos, craftar. Se eu consigo craftar isso aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Ela é... Ó. Reboque de carga M101. Vamos ver se a gente consegue craftar ela. Deixa eu dar uma olhada. Pessoal. Fazendo a limpeza aqui, tá? Em Mark Ridge. É... Vou continuar. Não vou conseguir fazer tudo nesse episódio. Obviamente. Tem a locadora pra nós ir. Aqui nessa região tem um baita de um mercado, tá? De... É a região bem central de Mark Ridge. Tem o posto de gasolina. A locadora tá ali pra... Aqui pra cá, ó. Pra trás. Tem um baita de um mercado aqui, ó. Tem um baita de comida. E tem um depósitozinho aqui com bastante coisa. E aqui... No posto... Ele é anexo ao posto de gasolina. Olha que bacana. Anexo ao posto de gasolina. Continua aqui, ó. E aí tem uma... Uma lojinha aqui. Olha só. Tem um fliperama. Bem legal, cara. Tem mod pra gente conseguir usar essas coisas, vocês acreditam? Pelo que eu vi, tem. Vê o que que tem aqui? É só banheiros. Tá. E... Já andei por tudo aqui, tá? Olha, tem umas revistas aqui. Até uma revista diferente. Olha, eu nunca tinha visto aqui, ó. Revista... Hot Z. Engraçado, né? Ó, tem uma revista aqui que a gente não leu ainda. Então, tem algumas coisas aqui pra gente pegar. Eu vou... Continuar no próximo episódio, tá? Agradeço a audiência de todos. Ah, antes de eu me despedir de vocês, deixa eu mostrar aqui, ó. Duas coisas. Saiu o enjoo ali. Eu não tomei outro antídoto, tá? Não tomei. Eu acho, eu não sei se era o antídoto que ele fez demorou pra fazer efeito, ou se aquele enjoo era porque eu mexi muito nos corpos dos zumbis, tá? Eu continuo sujo, não me limpei. Mas eu mexi demais, eu peguei muita roupa deles e rasguei, tá? Rasguei muita, muita roupa pra levar pra base, pra gente upar, consertar os bancos do carro e também upar costura. Já upei nível 2, tenho que ler o próximo livro pra upar mais. A outra coisa que eu queria mostrar, ó. Desse 101, tá? Do KI-5, eu consigo fazer a lona M101A3. Vamos lá olhar. Pra ver se essa carretinha é a M101A3. Agora eu não tô certo se ela é a desse carro aqui, hein? Ela, não sei, ela devia abrir aqui, tá com algum problema. Nunca me aconteceu isso. É, mas é assim, ó. M101A3. Essa aqui é a carretinha. O que mais que dá pra fazer? Nas partes, o que que dá pra fazer dela, ó. Tampa do porta-malas. Tá vendo? Aparece, ó. M998. Estranho, né? Make 101A3 ali, ó. Truck lead. Tem essa capota rígida e essa porta desse M101A3. Não sei. Eu não consigo pegar nada de comida agora. E o que que eu acho que eu vou fazer? Eu vou voltar pra base e vou deixar essa carretinha lá por perto, num canto lá. E aí, assim que eu achar outras, eu verifico se essa aqui tá com algum problema. Qual é que é, né? Por enquanto vai ficar assim. Pessoal, agradeço a audiência de todos. Não esqueçam aí de deixar os seus comentários. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu. E aí, assim que eu vou fazer?